Uau! Seja bem-vindo a parte 2 do vídeo, como gerir suas emoções para fazer o seu negócio crescer. Você quer que o seu negócio cresça? Você quer que a sua empresa floresça, se desenvolva cada vez mais? Você está no vídeo certo. Hoje eu vou trazer para você duas convidadas tri-uau, que elas vão partilhar na prática o que elas fazem para que o negócio delas cresça, a empresa delas cresça, mas que elas se mantenham saudáveis durante toda a sua jornada. E ainda eu vou trazer duas dicas que eu também utilizo e na verdade eu vou trazer três dicas. A terceira eu não contei em lugar nenhum. Só você que vai assistir esse vídeo vai ter acesso. E vou te dizer mais, ela me ajuda a manter-me firme na jornada. Bora lá? Fala família Uau! Que honra poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Olá, beleza? Eu sou a Mari de Toledo e a Gi me convidou para compartilhar com vocês aí um pouquinho, né? Sobre como eu lido com essa questão de dividir entre a vida pessoal e a vida profissional e como eu lido com as emoções aqui dentro da minha empresa, principalmente quando algo não dá certo, né? Em primeiro lugar, sobre essa questão de vida pessoal e vida profissional, uma coisa que me ajudou muito a conseguir me aceitar mais é entender que eu não sou duas pessoas. Eu não sou a Mari profissional e a Mari pessoal. A parte profissional faz parte de quem eu sou. Faz parte da Mariana. Então, eu não fico nessa coisa de tentar dividir as duas coisas. Eu entendo que se o meu pessoal está bom, isso afeta o meu profissional. Se o meu profissional está bom, isso afeta o meu pessoal e que eu sou uma pessoa só. O que eu venho sempre buscando é tentar ter momentos... Quando a gente fala tentar, é porque às vezes é difícil, né? É tentar ter momentos em que eu consigo desligar o trabalho. Então, me dar mais chances de descansar. Mas foi uma coisa que 2021 me ensinou, é que eu preciso descansar mais. Porque eu cheguei num ponto esse ano que eu travei. Eu travei a minha criatividade, eu travei de cansaço, eu estava muito nervosa. Então, o que eu estou buscando fazer desde então é ter tempos de descanso toda semana. Então, me colocar num tempo de leveza dentro da minha intensidade de trabalho. E que isso faz parte, inclusive, para deixar a Mariana profissional melhor. E deixar a Mariana pessoal também melhor. Por quê? Porque muitas vezes a coisa mais produtiva que a gente pode fazer por nós mesmos é descansar. Então, eu levo muito essa ideia de que o trabalho faz parte de mim. Então, não é uma outra pessoa, a Mari empreendedora. A Mari empreendedora faz parte de quem eu sou. E entender que a gente precisa de tempinhos de descanso dentro da nossa rotina. E me obrigar a ter esse tempo de descanso sem culpa. Porque muitas vezes a gente vai descansar e fica assim, nossa, mas eu podia estar produzindo. Não, eu cada vez mais estou internalizando que o descanso faz parte de uma boa produtividade. E essa é a dica que eu quero dar para vocês nesse sentido. E como eu lido, né, quando as coisas não dão muito certo, quando as coisas saem ali dos trilhos. Bom, hoje, esse dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, foi um dia que aconteceu isso. Eu tinha mais de 20 vídeos para gravar. E eu acordei, na verdade, a semana inteira eu estava com uma dor de dente, uma dor de dente, uma dor de dente. Só que hoje ela acordou insuportável. E aí, eu tive que ir no dentista e a dentista falou, calada pelos próximos dois dias, eu estou gravando só esse vídeo aqui porque é pra agir. Mas eu tive que mudar toda ali a minha programação. E muita coisa precisava estar pronta para segunda-feira. Só que é aquela coisa, ficar reclamando, ficar remoendo isso, vai resolver alguma coisa? Ficar, ai meu Deus, eu tinha 20 vídeos para gravar. Ai meu Deus, eu tinha 20 vídeos para gravar. Ai meu Deus, eu tinha 20 vídeos para gravar. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Literalmente nada. Então, eu comecei a entender mais que eu não posso perder tempo com algo que é inevitável. Porque eu vou ficar brigando contra o inevitável? Que é agora eu ter que parar? Eu ter que ficar calada hoje? Eu não posso ficar brigando contra isso. Eu não posso colocar a minha energia em ficar reclamando de algo que eu não posso mudar. Então, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É uma coisa que a gente tem que treinar aí diariamente. Mas é de, tá, beleza. Aconteceu uma coisa. É um problema. O que eu posso fazer para resolver? O que eu posso fazer para melhorar? Então, eu falei, hoje eu vou tirar um dia de descanso. E domingo eu vou gravar os vídeos. Então, paciência. Troquei o meu domingo com a minha quinta-feira para poder conseguir descansar hoje o que o meu corpo está pedindo. A minha saúde está pedindo. E depois eu pego um dia do meu final de semana e resolvo o que eu tenho para resolver. Então, não ficar remoendo algo que você não pode mudar. Eu acho que esse é o ponto mais importante. E, gente, outra coisa que é uma dica que eu preciso dar nesse sentido, né? É, façam terapia. Façam terapia. Tenham um lugar que você possa desabafar. Jogar tudo para fora. Para deixar, sabe, sair ali aquilo que você está sentindo. Porque é muito importante para a gente esse momento nosso, sabe? Esse momento que é seu. Esse momento que é você sem filtro, sem pudor. Onde você pode soltar todos os seus melhores e piores lados em um lugar. Então, essa é a dica preciosa que eu posso dar aí para vocês. Sobre lidar com as adversidades do empreendedorismo e da vida. Olá, eu me chamo Paloma Venturelli. E hoje atuo como presidente do Moinho Globo Alimentos. É um moinho de trigo localizado no norte do estado do Paraná. E vou compartilhar um pouco de como que eu lido com as emoções no trabalho. Quando algo não dá certo. Enfim. Bom, primeiro, é ter os objetivos bem alinhados. Ter, claro, não só para mim, mas principalmente para a equipe de gerentes. Quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso planejamento? Onde queremos chegar? Quando a gente tem isso bem alinhado com a equipe, a gente alinha as expectativas. E traça os objetivos de forma mais clara. Lógico. Os projetos mudam. Podem ter intercorrências. Enfim. A situação, no geral, pode mudar. E talvez esses projetos precisem mudar de rumo. Ou precisem ser corrigidos. Mas quando a gente está com as expectativas bem alinhadas, a comunicação bem azeitada entre a equipe, fica muito mais fácil trabalhar nas emoções, especialmente quando algo dá errado. Porque aí, o que a gente faz? Quando acerta, ótimo, todo mundo acerta. Quando erra, é o grupo que errou. É trabalhar em conjunto, como um time mesmo. E aí, o que se faz é analisa o erro e se corrige. E busca não repetir o erro, é claro. Falando um pouco sobre as frustrações, também é importante a gente não tomar nenhuma decisão antecipada ou precipitada. No calor da emoção, no calor da decepção, ou da raiva, ou do descontentamento, ou no excesso de alegria também. É importante ter calma para a tomada de decisões. Então, de repente, olha, acho que o rumo é por aqui, vamos por esse caminho. Para, pensa, vai para casa, esfria a cabeça, volta, revisita tudo o que você analisou e toma a decisão com a cabeça mais fria, mais ponderada e sem se deixar levar pelas emoções para depois, lá na frente, não se arrepender. E falando sobre como organizar a nossa vida profissional e pessoal, esse é um grande desafio. E tudo bem, tem horas que a gente se desequilibra. Às vezes, o trabalho está demandando mais tempo, mais energia, mais esforço, talvez mais atenção. E, às vezes, é em casa que a gente precisa se dedicar mais, né? Esse equilíbrio, ele é realmente difícil. Ter tempo para a família é uma questão de prioridade. Então, primeiro, cuida da sua saúde, do seu bem-estar, da sua alimentação, do exercício físico. Depois, tempo de qualidade com a família. A família é o nosso porto seguro. Então, se a gente está ali dando atenção e recebendo também a atenção, o suporte e o carinho, o nosso trabalho se desenvolve de uma maneira muito mais fácil, muito mais fluida. E, na vida profissional, o que me ajuda muito é ter a agenda. Eu adotei, no início da pandemia, a agenda eletrônica do Google. Então, eu entro lá no Gmail, que já cadastro as reuniões, os compromissos, para ter essa agenda bem organizada, conseguir ser muito mais produtiva com isso. E aí, consigo planejar. Tempo de qualidade com a família, tempo para cuidar das tarefas da casa e me dedicar ao meu trabalho. Essas mulheres incríveis, maravilhosas, partilharam o que elas fazem, partilharam. E quero que você também aplique isso. Se deu bom com elas, chances gigantescas de dar muito bom com você. Mas eu quero partilhar o meu também. Vou partilhar agora o que eu faço que me ajuda. Primeiro, abastecer-se. Abasteça-se. Renove o seu combustível. Você quer usar um celular para filmar, para tirar foto, para fazer uma videochamada, para mandar mensagem no WhatsApp. Você quer usar o GPS, você quer usar o Instagram, você quer assistir o conteúdo da Gi. Maravilha. Ele vai precisar de bateria. Para você fazer todos os compromissos que você tem, você vai precisar de bateria. Agora, para você ter sempre bateria, é o mesmo que o seu celular. Precisa carregar. O que é que você faz para se abastecer? O que é que você faz para renovar suas energias? E adivinha? Esses compromissos precisam estar na... Completa aqui a frase para mim. Completa. Esses compromissos para você se abastecer precisam estar na agenda. Exatamente. Por quê? Se não a rotina do trabalho, tanto de coisa que você tem que fazer, como você é uma pessoa comprometida, dedicada, que foca no resultado, você vai trabalhar. Ah, e aí, se abastecer? Quando você não se abastece, chances são que você vai ter uma síndrome de burnout. Você vai, pá, explodir. Inclusive, você que já é meu aluno, tem conteúdo complementar para você, dentro do efeitual, no módulo 6, aula 6.2, e no Minha Melhor Versão, no módulo 1, aula 9. Gi, eu sou aluno só do Minha Melhor Versão. Mergulha de cabeça nessa aula e vai lá se desenvolver. Gi, eu sou aluno membro da comunidade. Você tem acesso a todos os cursos, então, mergulha de cabeça e vai lá se desenvolver. Inclusive, tem exercício prático para você fazer do que é que te abastece. Faça esse exercício, porque se você não tiver abastecido, não vai ter como fazer gestão das emoções nenhuma. Chances são que você vai surtar. E eu não quero que você surte, eu sei que você também não quer. Dica número dois. Não perder o seu porquê de vista, de foco. O seu porquê, o seu motivo nobre, a sua missão, aquilo que, sabe, faz seu coração pulsar forte, é o que não te deixa desistir. Tem uma frase do Viktor Frankl, que é um psicólogo, que ele passou pelo holocausto, e ele diz o seguinte, que quando o porquê é muito forte, o como você dá um jeito. Não é exatamente desse jeito que ele fala, é o jeito que eu falo, mas assim, qual é o seu porquê? Quando o seu porquê é muito forte, o como você dá um jeito? O que é que você quer? Por que você quer? O que é que está por trás disso tudo? É isso que vai fazer você se manter firme na sua jornada. Então, eu olho bem nos seus olhos agora e pergunto, qual é o seu porquê? Por que você faz tudo o que você faz? Por que você empreende? Por que você entra e empreende no negócio de uma outra pessoa? Gi, eu não sei responder essa pergunta. Tem conteúdo complementar para você. Você já é meu aluno? Você é membro da comunidade UAU? Os encontros UAU 10, 11, 12 e 14 são para te ajudar a descobrir isso. Então, o que é que você pode fazer? Se esse é o ponto que você percebeu que você precisa aprofundar, vai lá para esses encontros e manda ver. Gi, eu não sou membro da comunidade UAU ainda, mas eu quero ficar sabendo das novidades. Vou deixar aqui na descrição o link do nosso canal do Telegram. entra no canal do Telegram, que sempre que tem novidade, eu aviso por lá. Agora, eu tenho uma surpresa para você. É o seguinte, para te ajudar a fazer ainda mais a gestão dessas emoções, tcharam! Curso Minha Melhor Versão com as Matrículas Abertas. O que tem dentro do Minha Melhor Versão? Sabe quando você está se sentindo meio inseguro, cansado, tenso, sem saber lidar com as coisas que estão acontecendo? Sabe quando os seus relacionamentos parecem que perderam o brilho? Quando você parece que perdeu o brilho? É isso que tem dentro do Minha Melhor Versão. A solução para tudo isso. Pautado em psicologia, pautado em neurociência, com muitas atividades práticas para você se sentir confiante, com a autoestima elevada, saber lidar com os perrengues do dia a dia, fortalecido. E nesse momento, ainda, com um desconto nada mais, nada menos, do que 600 reais. É isso mesmo. Minha Melhor Versão, acesso por um ano, com garantia incondicional de sete dias e 600 reais de desconto. De 997 reais por 397 reais. Então, o que é que você faz? Garanta a sua vaga agora mesmo. Toca no link que vou deixar aqui na descrição desse conteúdo para você e vem ativar, descobrir, fortalecer a sua melhor versão. Sabe para quê? Para que você viva uma vida UAU, para que você cresça, mas que você cresça com toda essa gestão saudável das suas emoções. Aproveita, família UAU, aproveita. Aproveita, porque não é todo dia, não, que dá loucura aqui com essa super surpresa maravilhosa para você. De verdade, é um presente. Esse 600 reais de desconto é um presentão para você. Então, vem se desenvolver. Já tem acesso a esse curso. Dá de presente para alguém que você ama, que você quer bem, que você quer ver a pessoa feliz. Aproveita, toca aqui no link. Além dessa surpresa incrível do curso Minha Melhor Versão, eu quero dizer para você que vou deixar na descrição o link do canal do Telegram. Nesse canal, você sempre fica sabendo de todas as novidades. Agora, eu prometi que eu ia contar uma terceira dica que me ajuda a manter-me firme. E a dica é a seguinte. Foca no futuro. Muitas vezes, o meio da jornada vai estar muito desafiador. Foca no futuro. Visualiza o seu objetivo, o resultado, você celebrando tudo isso sendo alcançado. Visualiza aquele cenário. E não o cenário da dificuldade, do momento, de repente, tenebroso que você vai estar vivendo. Porque, sim, no empreendedorismo, nós temos momentos que são muito difíceis. Então, qual é o futuro que você quer alcançar? Foca nele. Falando em foca no futuro, vou colocar aqui, ó, vídeos sugeridos para você, para te ajudar a traçar os seus objetivos, a você se desenvolver de uma forma extremamente poderosa. E do mais, um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.